Tem um cara aqui, puxa, puxa, agora, tô com MP40, tá com M60, deu um pulinho, toma, rajada, recarregou a arma, gostosinho no azeite, agora só aquele capinho decente pra baixo, tome, é o B1, falta um, cadê o amigo dele, cadê o amigo dele, ele aqui é o amigo dele, vou matar a panela pra ele, tome, errei, errei, e agora, toma na cabeça, ai é o frito, toma, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, rajada, gostosinha, toma o capa de 70, ô, luxo, agora vamos dar uma ruxadinha gostosinha no azeite, botou o gelinho, botou o gelinho na frente, tem dois aqui, um tá carregando, opa, tome, toma, respeita, clipe, clipe, clipe.